Jossélio e Camila do Sofia Lanches Ciro da Caipirinha, melhor do Maranhão Canguicinha É baile de favela, então brota aqui na base Teste A no morro, camarote é na laje É o fluxo da tropa e elas vêm perdendo a linha Então vem, vem sentando novinha Então vem, 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 vem Vem sentando, vem, 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 vem Vem, 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 vem sentando, vem Vem, 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 vem sentando, vem, 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 vem É baile de favela, então brota aqui na base Teste A no morro, camarote é na laje É o fluxo da tropa e elas vêm perdendo a linha Então vem, 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 vem sentando, vem Vem, 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 vem Vem sentando, vem Vem, 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 vem Vem sentando Danquicia Eu falei Danquicia E R Produções Eu falei Danquicia